Primeiro, a gente compra esse Magikarp boladão aqui no nível 5. E pra pegar o XP Share vai demorar, então temos outra solução. A gente vem aqui para Cerulian e chegamos na creche, e colocamos nosso Magikarp aqui. A cada passo é dado um XP, então ande como se não houvesse um amanhã. E salve antes pra que ele não passe no nível 20. Alguns poucos minutos depois o Magikarp estava no nível 19, então foi só treinar. E um pouquinho de treino depois evoluímos para a Guilherme. Fácil, não? Então se inscreve aí no canal para mais vídeos de Pokémon.